E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje nós vamos fazer o seguinte vamos descobrir os caminhos para Filcha cidade tem o ginásio venenoso tem o como é que é a safari zone tem muita coisa bacana primeiro vamos atravessar essa regiãozinha vamos de volta para cidade de Lavander vamos descer vamos descer aqui vamos conversar com geral aqui nós já pegamos tem um item aqui que eu quero achar que é um pescadorzinho que me dá vara boa se não lembro se é dentro da casinha vamos ver essa aqui acho que é tudo gente que eu já enfrentei vamos usar um ninguém quis lutar comigo de volta pô sacaneche vamos descer aqui e vamos ah eu acho que é aqui que eu ganho a vara boa então é isso super vara tem uma vara intermediária essa aqui é a vara melhor vamos ver a super vara o nome é estranho mas é assim que funciona super vara vamos usar vamos usar um pouco vamos usar um horse vamos usar hipnose a noite sombria acho que aí tira uma boa vida vamos de pokebola normal beleza horse está capturado mais uma próxima para pokedex muito bem olha aí vamos ver opa treinadorzinho vem de voltor me lembrando eu quero um router um router para poder é melhor nossa pokedex né já estamos acho que com 47 com o router fecha 48 mas eu acredito que eu acho um dito é um dito nos próximos matinhos além de outros porque nós voadores vamos ver se tem mais alguma coisa linda nossa o gairdos direto nossa gairdos é muito legal raio confusão maldição e hipnose acho que o gairdos não dorme tá ferro vou usar eu tenho uma outra bola quero usar direto a outra bola não vai morrer e aí temos master ball não estar bom já é demais na droga perdi a gairdos e aqui é droga nem imaginei que pudesse ter uma gairdos com a super vara vamos pegar eu sabia que poderia pegar até uns goldings polivrius esses negócios olha o horse horse vai vai para o saco quer dizer o guest ele que vai para o saco essa cara o raichu tem mais chance de pegar o gairdos do que o gasp que ele tenha tem a onda trovão devia ter usado o raichu raichu nível 40 raichu tá grandão agora nunca mais o gairdos rapaz o gairdos vai ser que vai ser meu trauma igual o snorlax vamos andar aqui um pouquinho vamos lá vamos costear mais um pouco aqui vamos enfrentar esse aqui temos um cut enfrentar esse carinho depois vamos tentar nidorão chega aí nidorão já se foi desculpa me envenenou margito pegar por eu as sequências dos nidos ficou muito legal também aí vamos ver se a gente cata um garadinhos rapaz me surpreendeu a possibilidade de ter um gairdos magikarpa esse foi desculpador mais uma magikarpa vamos botar aqui o vapor só para dar umas mordidas já era nem mordeu aqui se eu não me engano tem pokémon tipo planta venonete cara venonete é bom quer dizer venonete não é bom né é um pokémon fraco mas é bom para a gente que não tem ele na pokédex vamos dar uma tiradinha de vidro dele e meter uma super bola temos 15 show venonete capturado é legal saber venonete vai ter mais algum diferente o odish não tem não toma como ser super efetivo né porque um tipo planta mas se tiver algum diferente já alguma coisa vou até eu vou até vazar na capoeira aqui vou dar mais uma chance para esse matinho né agora que eu vou fazer eu vou botar o vai o plano absorver um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho e tá confuso nem vou tentar tirar muito mais vida que eu não quero matar ele mesmo tirou vida dele mesmo agarados fica aí ai não morre não morre eu tenho 12 ai gairados nível 17 essa gairos é bonita rapaz ficou muito legal mesmo vamos dar um apelido para gairados raichu tá vivo ainda aí agora o goldinho o goldinho é um que a volta e meia a gente pode trobar com ele e assim foi disco voador tem botar pra ele pra frente né horse pra mim tá quebrando quebrando geral literalmente fazer uma troca aqui do charizard que vai o plano não vai o plano eu vou trocar o primeiro tem que fazer aqui os mexe né rapaziada e quem vai ser treinado agora ou não o plano do tipo lutador e voador não converso muito bem então vamos botar aqui o vaporio verdade agora vai vir uma tropa de voadores então na verdade o prime vai começar a tomar ruim dessa gente quanto for os fraquinhos tá bom ó o miau miau é bom porque ele é normal então tem vantagem pra mim também tá nível 40 olha aí op de karatê os ratatá também pica chuta só por não ter ficado paralisado já me adiantou bastante pra mim ganhou boa experiência meu time todo tá nível 40 com exceção do vaporio meiau botar aqui o vaporio pra ganhar uma experiência zinha nível 35 eu achei que isso aqui ia fazer uma partida em duplo mas era delas tinha mais chance se fosse duplo errei o golpe corte já sabe me paralisou margita agora tu vai ver o golpe de karatê já é o vespo pra meip aqui é um meio labirintinho mas não tem muita frescura aqui que não tem muitos caminhos pra eu seguir vou pra meip vamos limpando a área o que era mais difícil de conseguir que era o gairdos eu já consegui então já tô faceiro eita já se foi descovador aqui vai ser o charizard charizard vai ter que fazer um smash aqui que é de todo mundo beleza vamos indo por baixo a gente volta faz a voltinha por cima lembrando importante agora nesse momento é pegar bastante experiência e dinheiro olha o raio aurora esse aqui é o ataque que eu falei esse é o ataque que me interessa ataque de areia e vaza até porque se eu for usar aqui o raio aurora vou trocar o pulso de água vou deixar o raio aurora no lugar do ataque o raio aurora é de gelo então contra voador ele é super efetivo nossa fio é muito legal parece um anjo curti rapaz vamos subindo tem uma graminha aqui eu não sei se tem algum item escondido eu tenho busca item né vamos usar né cadê eu buscar item aí não é a resposta então não tem então viajei vamos meter um raio aurora aqui né já que de prantinha opções de captura nessa parte ainda é pouca nós já conseguimos dar uma aumentadinha no pokédex vou gastar o raio aurora o capô tá com pouca vida vou eliminando esses pokémon voador num hit pra mim é muito mais prático aqui é uma tropa de pokémon voador tem os ciclistas desse lado e tem os motociclistas e tem os ciclistas do outro lado lá na outra rota boa vapor número 37 parece que a barrinha de experiência do vapor é comprida mas enquanto der pra brincar de raio de gelo nessa galera a gente vai ganhando muito bom o dodô rapaz o dodô é bonitinho o dodô deve ser mais agressivo aí só vem vamos aproveitar aqui dois dos nossos principais já foram abatidos né o raio chu e prime ape a gente vai com vapor enquanto ele aguentar depois é só o charizard fio dá muita experiência e fica a dica quando vocês forem jogar aqui e trabalha com fio voltem sempre nos treinadores que tem fio eles dão bastante dinheiro e a fio dá muita experiência por exemplo aqui eu vou enfrentar esse aqui e vou tentar reenfrentá-los só pra ver como eu disse o vapor é uma baita aquisição esse aqui tem fio também coisa boa nós vamos ver nós vamos ver dois aceitaram esses dois tem fio então vou tentar pegar bastante experiência e dinheiro aí mete bronca esse aqui já não são mais adversários por vapor só que agora vai acabar meu raio aurora esse é o último aqui não tem arreio não tem cento pokémon no caminho tá acabando até os ataques ruins o ataque bom já era os ataques ruins tem que ver aí deixa eu ver pra cá tem alguma coisa acho que não né não aí muita gente pra enfrentar esses dois caminhos no farfetch rapaz que bacaninho esses dois caminhos que a gente faz tanto pelo lado de lavander quanto pelo lado de celadon mas tem muita gente pra enfrentar então bora enfrentar esse povo aí pessoal vamos ganhar experiência pô que esgrilo e dinheiro aí ó vapor rapidinho já subiu pro nível 40 tá na mesma regulagem do prime ape que tá na mesma regulagem do raichu ai ui é muck tô sem nenhum ataque bom e tô sem ataque sem ataque desabilitou ainda mordida rapaz tá doido agora é só um que me resta charizard vamos pegar experiência com a charizard nível 44 nível 45 agora tudo bem esses motoquei ainda um pouquinho dinheiro né se vocês repararem garra de metal ai acertei ainda fiquei com medo de errar por causa do minimizar só acho que o charizard é violento ai boa vamos 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 os ataques do charizard só que são ainda não tão bom tipo eu tô com tela de fumaça que é ataque que varia o status né ele faz ele perder a precisão do adversário só que estrategicamente ele é bom ter garra de metal é caso eu enfrente algum pokemon do tipo pedra o voar que é um ataque poderoso do tipo voador e o lança chamas que é indispensável venonete tchau venonete nem vou me apegar muito que a graminha que me interessa tá mais aqui na nossa esquerda por quê por quê porque é nela que eu consigo um dito se eu der sorte vamos absorvendo a vidinha do squirt se tudo der certo ai vamos fazer um voar fazer um absorver de novo ai não sei se vai dar tempo ele desviou dos dois ataques margit ai já era pegamos experiência esqueci até que tinha vai o plano como carta indo pra jogar vamos lá raichu vamos vencer sem fazer ah não pikachu perdão agora tem uma raichu vencendo sem fazer contato físico para não tomar um static batalha em dupla tchau tchau ai vamos usar o absorveiro aqui para a gente pegar uma vidinha ah o charizard errou até aqui ah moleque ah acabou acabou meu voar ai acabou meus pokémon também tem só o charizard tem só o charizard rapaz agora ferrou-se é ai vou ter que dar conta desse povo aqui só no só no lançar chamas e no garra de metal tem 18 essa graminha aqui ó tem uma galera ali ainda para enfrentar e é motoqueirinho só aqui só aqui já vou gastar uma um catatau de ataque garra de metal tem que dar hit que eu poxa vida o wizen cara o wizen ele é envenenativo o rosto então não vou nem tentar usar o ah não 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 é é eu preciso gastar um antídoto no charizard senão ferroze para mim agora ele bem na hora é o único itemzinho que eu vou usar Ah, vou no osso aqui. Ah, mais dentro da minha janela de novo. Será que eu tenho algum Full Restore? É, muito pouca vida. Hihihi, meu Deus. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa do tipo... Kurakeima, eu não tenho nada. Eu não tenho Reviver e Super Poção. Eu não tenho... Eu não tenho mais nada. Eu me lasquei. Ah, mas eu tenho aquela bolsa de frutas. Será que eu tenho alguma fruta que tira paralisia? Acordando. Envenenamento. Olha ali. Olha ali, viu? Deu para usar. Tinha o cura tudo, mas eu não quis gastar. Hiper Pochon. Aí, rapaz. Eu queria usar só um itemzinho. Não consegui. Agorizada. Foi violenta com o Charizard. Vamos enfrentar esse povo aqui. Vamos na graminha. Para a gente poder pegar... O Igglepuff. Que bonitinho. Para a gente poder tentar pegar... Ah, não. É possível. Tentar pegar o Ditto. Ah, desativou o desgramento, cara. Não quero gastar. Não tem mais ataque. Não quero. Pior sensação no mundo dos games. Estar apaixonado. Ah, Gloom. Tchau, Gloom. Ah, tô gastando nossas chamas. Não. PJ. Rasa PJ. Eu quero um Ditto. Eu quero um Ditto. Ainda tem 21 garras de metal. Tem dois treinadores ainda. Bulbasauro. Garra de metal. Ah, Evissauro. Que bonitinho, Evissauro. Garra de metal. É, magenta. Será que eu dou conta? E três Pokémon. Putz grila. Ah, não. Não, não. Ah, droga. Vou ter que usar a gente aí. Vou usar a hiperpoção aqui e ver quanto tempo eu aguento. Garra de metal. Aí. Garra de metal. Boa. Já se foi o disco voador tudo. Eu não quero. Eu vou fugir. Quero só achar o Ditto antes que eu morra. Quero achar um Ditto antes que eu morra. Quero achar um Ditto antes que eu morra. Ah, vou ter que carregar. Tô com muito pouca vida. Ah, tem mais gente ali. Pô, que vocês grisam? Eu achei que já tinha acabado. Ah, me dei mal. Como é que tá minha vida? 52. Aí eu tenho que dar toda a volta. Ah, meu Deus. 64. Como é que tá? 56. Acho que dá. Ah, que alívio. Ah, que alívio. Hehehe. Vamos voltar ali e enfrentar o golizado que faltou. Aqui, dica, pessoal. Quando a gente fizer essa Filezone, a gente tem que entregar um itemzinho pra esse velho. essa parte aqui, eu não lembro se tem alguma coisa. Acho que ele dá a vara boa, não é? Isso, ele dá a vara boa, que é a vara meia boca. Se eu não me engano, com a vara meia boca, a gente consegue achar uns... Uns... Goldins. E Poliwag, cara. Adoro Poliwag. O Poliwag, se eu conseguir fazer ele evoluir. O Polivrat... Vril, que é a segunda forma. O Polivrat... Eita, nomezinhos. O Polivrat eu consigo fazer ele na... Na pedra da... Da água. Beleza. Mais um. Vamos subir de novo. Esse ginásio aqui, pra quem não sabe, é o ginásio do tipo venenoso, tá, pessoal? Aqui tem uma casinha. Esse aqui é o cara que é deleto-ataques, ó. E tem um que troca de nomes, eu não lembro se é esse aqui. Ou é em outra cidade. Esse aqui é esse Bill. Como é que é? Esse Bill é meu neto. Ó, Bill. Esse aqui eu vou do Bill. É, Bill. Vamos lá enfrentar aquele povo que ficou pra trás. Tá me dibrando. Aê. Eu quero achar o Dito. Ainda quero achar o Dito, rapaziada. Quem é esse aqui? Ah, é o Bellsprout. Esqueci. Aê. Enfrenta o Oddish. O Gastro não sei em que nível que ele evolui. Deve ser lá pelo 30. Ah, fala sério. Agora que falta bem pouca gente eu não tenho mais tanto medo de ficar perdendo Pokémon em ataque. Bora. Charizard de nível 48. Ah, o Tanguela. Ah, o Tanguela, rapaz. Tá de pijaminha. O que me interessa é a graminha, rapaz. Aquela graminha ali, tô de olho nela. Eu quero um Dito. Eu acho que com um Dito eu fecho minha Pokédex. Com no mínimo 50. Aqui eu vou meter Vaporium até o final. Vaporium vai ser muito, mas muito útil na liga. Gastro está evoluindo. Ah, Hunter. Soco sombrio. Soco sombrio. Quirt. Noite sombria ela tira de acordo com o nível. Então vou tirar o soco sombrio. Shadow Punch. Dito! Olha que gozado que tá esse Dito, rapaz. Ela também tem uma maldição no Dito. Ele vai virar uma Haunter. Usar o raio confuso. Usar a maldição em mim também. Ah, meu Deus. Só vou ter uma chance. Aí! Ficou o Dito. Está capturado. Ficou mais alguém que eu não lutei? Acho que ficou mais esse aqui só. A Dodrio, rapaz, ficou muito legal. A Dodrio é a evolução. Aquele passaram que tem três cabeças. Esse aqui é o Dodu que tem duas só. Tem duas só. Botão mais forte ao de cara. Acho que aqui já era, né? Beleza! Conseguimos fazer a primeira rota. E aqui, pessoal. Vamos subir. Subir, subir. Tá vendo aquele tiozinho? Vamos olhar nessa Pokédex. 52. Sucesso! Vamos falar com ele. Se eu tiver 50 espécies aqui. Muito bem. Repartir experiência. Compartilhador de experiência. Expishare. Esse item é deveras importante. Por quê? Porque no vídeo que vem. Vou explicar o que vai ser a dinâmica. Nós vamos fazer o outro caminho dos bikers. Não sei como vai ser a divisão dos próximos vídeos. Mas nós vamos... A próxima dinâmica. Nós vamos enfrentar os bikers da outra rota. Vamos para o ginásio de Filcha. E vamos para a Safari Zone. Dentro da Safari Zone. Eu quero um Dratini. Além de muitos outros. Nós temos para encher nossa Pokédex. E ficar bacaninha. Certo, pessoal? Nossa equipe atual. O Haunter vai sair. Ele está aqui para bonito. Temos um Haunter. Primeape. Vaporeon. Raichu. Charizard. E Vioplano. A Vioplano é nosso Pokémon TM. Ela tem cortário e luzes. Além do docedor que atrai Pokémons. O Haunter está aí demitido. Então, em breve vamos dar uma garibada no nosso time. Provavelmente vai entrar um Dratini. Depois um Dragonair. Depois tudo é certo um Dragonite. Entre outros. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado para que acompanhe até aqui, pessoal. E até a próxima. Tchau.